no episódio anterior. São Brasileira, Herbert e... Aí, um brinde pro maior panqueiro de todos os tempos aqui, dessa rua aqui, moleque! Pelo amor de Deus! Pô, meu empresário, pelo amor de Deus, menos é mais, menos é mais, pô! Eu não quero ficar aí, de repente, com o sucesso subir na cabeça do empresário. Tio Guedes, eu acho que eu tenho que estar ligado. Aí, bota dois dedinhos, dois dedinhos. Dois dedinhos? Hoje eu acordei naquele piche. Isso, deixa eu chorar, deixa eu chorar. Deixa eu chorar, isso... Tu tem que estar ligado, Tio Guedes, deixa eu falar, Tio Guedes, deixa eu falar. Tu tem que estar ligado que o sucesso chegou, a sucessagem está aí. Tu vendeu mais de 100 copies piratas na minha barraquinha. Que eu já saiba o quê? CD de alumínio, moleque! Olha, Lindinho, na moral mesmo... Ai, papai! Ai, eu tô ligado que o bagulho é duro, mas se liga. Eu não quero ficar assim muito deslumbrante não, tá ligado? Porque, porra, a música foi um sucesso, foi um sucesso. O clipe foi um sucesso, foi um sucesso. Só que, porra, meu irmão, eu não quero ficar esquecendo da raiz de onde eu vim. Da raiz da pobreza. Isso aí tem que ficar, entendeu? Tem que ficar, ó, na mente. Tem que ser humilde mesmo, tem que estar aqui, ó. Mas a fama chegou, Tio Guedes, porra! Tu tem que surfar na onda do teu momento, ó. Pô, mas aí você não vai rolar não, mané, que eu não sei nem nadar. Como é que eu vou surfar na onda do bagulho? Aí tu me fala um bagulho desse. Não tem como, meu co-pai, tá ligado? Mas aí, Dentinho, Dentinho, voltando aqui ao papo dos Humildemente. Pô, eu tenho que ficar atrapalhando. Tem como aí, de repente, a gente já ver aí quanto é que sobrou de lucro pra galera do Farmery? Tem, pô, tem, pô. Do Fora Temer, dos caralhos? Aqui, ó. De acordo com os meus renais. O quê? Os meus renais. Pô, Ezra. Cálculo dos renais, o negócio que eu tenho, é... Tem um técnico de empresário. Ah, do empresariamento, né? Deixa comigo esse negócio, tá ligado? Tirando aqui, ó, o que a gente gastou com o estúdio, com a música, a divulgação na rádio lá, pirata, do pau limpo, de quatro horas e a minha porcentagem? Patu! Escorrega três aí, pessoal. Trinta pila. Tr... Trinta pila. Trinta quanto? Assim, no seco? Vivo. Sem cuspir? Sem cuspir. Caralho, mas... Trinta reais num meizinho só de trabalho? Eu nunca tive isso na minha vida, não, Dentinho, pelo amor de Deus, cara. Eu fico até emocionante aqui, Dentinho. Porra, na moral, trinta quanto, viado. Porra, Dentinho, na moral, aí, vou te falar. Se eu pudesse, mané, chegar pro... Pro Michel Caio, tá ligado? De 10 anos de idade, falar pra ele assim, ó. Vem, parceiro. Vem na fé que vai dar tudo certo, tá ligado? Caralho, trinta quanto. Quem é Michael Caio? Ei, 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 ei. Caraca, esqueci que tu tava aí, demônio. Porra, parece uma sombra aqui do meu lado. Não é qual o Caio não, é Michel Caio. Michel Caio, porra. Era meu nome de pessoa física. Porra, isso é novo, hein? Isso nunca contou para o Michel Chuguerra. Como é que tá? Tá escondendo o mesmo bagulho de ser empresário? Não, não, jamais. Eu vou te falar. E por que é o Michel Chuguerra, então? Não, porque o que acontece? Deixa eu te explicar. Tá ligado? Tem uma história pra isso aí. Michel Caio é o meu nome mesmo, tá ligado? Só que assim, é Michel Caio tudo junto. Não tem a separação. Aí a galera me chamava de quê? Da sigla MC tudo junto, tá ligado? Ah, qual é o MC tudo junto? Qual é o MC tudo junto? Mas aí o Jerry, quando me conheceu, falou assim, Pô, meu parceiro, tu tem que passar esse bagulho aí pro inglês, tá ligado? Pra ficar como? Sucessagem mesmo do bagulho das artes. Aí eu botei MC together. Entendeu? Esse bagulho. Aí, namoramos, né? Só calma aí, deixa eu falar um negócio, mané. Porque isso aí dá pra tu sabe o quê? Um capítulo novo lá no teu bi bi... BIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBIBI O grafismo. Viribrogrifismo. Isso, esse bagulho. Entendeu? Esse bagulho. É, agora já é louco lá. É isso aí. Aí, na moral. Escoberto, eu interrompi a conversa dos senhores aí mesmo. Isso aqui, compa. Eu participei lá do CRIP, né? Não vou ganhar uma merra aqui, não... Um bagulho. Então, get it, get it. Ô, Negri, olha só. Quero, pera. É, carro justo. Vem comigo. Ô, Negresco, olha só. O bagulho é o seguinte. Eu já estive do lado aí da humilhação. Tá ligado? Da pobreza extrema. Do mendiguismo. Já estive desse lado aí. E eu tô ligado, meu irmão. Que quem tem fome tem pressa, né? E aí, de repente, não vou te dar um dinheiro. Mas... Mas... Como eu sou benevolente... Ó. Vou te dar esse anel aqui. Que aí tu vai fazer o seguinte. Tu vai vender e com o dinheiro que tu conseguir, tu pode comprar a comida que tu quiser. Mas, ó. É pra comprar comida. Se eu ver tu comprar um negócio de drogas... Drogas, ó. Bem morto. E, ó. Não quero tu ajudando tua mãe também, não. Porque tua mãe vai lá, compra o caderno, fuma o caderno todinho. Dá uma merda no merda dele, né? Isso é verdade. Se tu... A mãe dele... Então, pega aqui o anel, ó. Não vamos mais prolongar esse assunto aqui dentro, não. Eu acho que tem que ser feito, tem que ser feito. Tem que ser feito mesmo. Né? Tem que fazer, pô. Pega o anel aí, vende. É vermelho, é vermelho? É vermelho. É vermelhinho. É rubi até. Ó. Tu pega, vende. E o que tu conseguir, tu vai comprar de comida pra você. Se o dinheiro tá lá. Mas também ele exagera na comida, né? Exatamente. Porque... Uma vez só... Dá um nó, né? Passa mal. Então... Se tu puder fazer pra tu comer, tu já come. E a bebida, né? Também, né? Ah, não pode beber. Não quero tu chapando, não. Quero tu comendo. Agora, tu tem que ver também se esse negócio que tu sente é fome mesmo. Porque muitas vezes a pessoa sente um negócio de estômago, é um câncer. É. Não é fome. A galera confundiu ruim. É. Minha tia confundiu. Ela achou que tinha câncer, mas tinha fome. Olha aí. E muitas vezes acontece o contrário também. A pessoa tem fome, acha que é câncer. É. Tá? Então pega aí. Ó. Responsabilidade, hein? Beleza? Então toma. É. 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 O que é isso, mané? O molo tá virando o olhinho. Ah, garaiô, tá tendo orgástrico, viado? Tá tendo orgástrico? Ah, não, não, tio Guedes, que como? Não quero vender logo esse anel aqui mesmo, tá ligado? Vamos pôr pra comida que eu tô cheio de fome no bagulho. Ah, entendi. Então vai lá, se adianta lá. Vende essa anel magrinha aí, se adianta lá, vai fazer tua comida lá, vai. Vaza, 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 vaza. Deixa a gente continuar aqui na bebedeira aqui. Vamos brindar ao melhor panqueiro de todos os tempos Dessa rua aqui, porra. E olha que essa rua é grande, velho. É, velho, velho, velho. Papai do céu agradece. Não consigo, ó. Bate no dente. Caraca. Caraca. Eu acho que agora os anéis estão com o preto. Cara, eu vou ter que levar isso mais rápido que a pressa lá pro Pitássio. Continua. Tchau. 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 Tchau.